...de não ter, pelo menos, feito parte do grupo, até porque foi... Você vinha bem, não vinha? Foi a melhor temporada que eu fiz na minha carreira, foi a melhor temporada... Você tá no qual time? ...Liverkusen, 2001, 2002, foi a temporada, foi a minha melhor temporada na Europa, foi essa, porque com o Liverkusen a gente disputou até os últimos jogos pra ganhar a Bundesliga, fomos pra final da Copa da Alemanha e fomos pra final da Champions League. E foi nessa temporada que o Bayern de Munique me comprou. Então eu tava na minha melão. Aí eu entendo porque saiu, acho que esses dias uma matéria, saiu uma entrevista do Alex Cabeção, que jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, ele falou na matéria que seleção, pelo menos no Brasil não joga os melhores, seleção quem joga são os preferidos dos treinadores. O Alex? Isso pra mim foi... É verdade. É isso, ele falou em uma entrevista aí, e isso aconteceu comigo. Eu não fui, eu não fiz parte daquele grupo que foi campeão da Copa de 2002, não foi por ter feito uma temporada ruim ou tá mal. Ou tá lisonado, por exemplo. Não, eu não fui por preferência de treinador. Porque se fosse, se a escolha fosse no critério de escolher os melhores, com certeza eu estaria ali disparado ali na frente. Porra, isso pra um jogador deve ser mal. Não, pra mim foi... Pra mim, cara, foi muito frustrante. Eu praticamente não consegui nem assistir a Copa, cara. Porque eu tinha a Copa de 2002 como... Como o objetivo que seria a minha Copa. Por quê? Porque eu participei de 98, joguei um jogo, mas parte do grupo me trouxe experiência e eu me preparei pra jogar a de 2002. Então imagina, você faz temporadas incríveis no Liverpool, projetando chegar num Bayern de Munique. Num Bayern de Munique com conquistas titular, você fala, agora eu vou pra minha... Vai ser a minha Copa. E você não ser convocado, velho? Mano, eu não assisti a Copa praticamente, eu nem vi a Copa, cara. Nessa época você tava jogando de volante, Zé? Não, eu era meia. Porque você foi um cara que transitou por várias posições, né? Isso, isso. Joguei como um ponta do lado esquerdo do Leverkusen. Joguei como um segundo volante Bayern de Munique. Na seleção joguei como lateral. No Santos joguei como... Dez. Dez, né? Então, essa versatilidade me ajudou muito na questão de ser um jogador quase completo, eu diria. Porque isso me ajudou a não jogar 2002 e ter que me preparar de novo pra buscar o meu espaço 2006. E se a gente for analisar, analisar friamente, eu nunca vi, assim, na minha mente não veio nenhum jogador que não fez, por exemplo, não jogou a Copa, uma Copa, por exemplo, anterior e foi titular na... O cara não jogou a Copa anterior.